Meus queridos amigos, você que tá pensando em investir em Bolsa de Valores, você que já investe há algum tempo também, que tá animado, não tão animado, tava empolgado, agora não tá, quanto que você daria pra saber qual que vai ser o seu retorno no médio e longo prazo? Quanto que você pagaria pra dar aquela espiadinha e falar assim, porra, como é que eu vou estar daqui a 10 anos, 15 anos, eu só quero saber qual que vai ser o meu patrimônio, se eu continuar fazendo o que eu tô fazendo agora, se eu continuar fazendo esses aportes aqui, ou eu não comecei ainda, eu vou começar agora, eu pretendo começar desse jeito aqui, com essa média de aportes, mas eu quero ver quanto dinheiro eu vou ter lá na frente, lá no longo prazo, nesse longo prazo aí que esses influenciadores tanto falam. Eu acho que você pagaria um dinheirinho bom pra isso, afinal de contas, saber o que vai acontecer no futuro, ter certeza, te dá um poder muito grande. é justamente a incerteza que faz com que muita gente se dê mal na Bolsa de Valores, não tem estômago pra investir na Bolsa de Valores, não consiga ter sucesso, são características da própria pessoa. E se eu te falar que, se você passar nesse teste aqui, é bem provável que você tenha sucesso na Bolsa de Valores. Se você passar nesse teste. Agora, todas as pessoas que eu conheço, e já faz um tempo que muita gente me procura pra começar a investir em Bolsa de Valores, enfim. Todas as pessoas que eu conheço que não passavam nesse teste aqui, mas se meteram a investir em Bolsa de Valores, não se deram muito bem. Aí o dinheiro da pessoa, ela faz o que ela quiser, por mais que você tente ficar, às vezes, alertando e tal, às vezes a melhor coisa é a pessoa fazer e aprender com seus próprios erros mesmo. Então, as pessoas que não passaram nesse teste aqui que eu vou te falar agora, ou perderam muito dinheiro, ou não tiveram um retorno satisfatório e de acordo com o risco que estavam ocorrendo, ou até ganharam um dinheirinho na Bolsa de Valores por um tempo, mas hoje não tem mais absolutamente nada. E eu anotei aqui, desses cinco testes aqui que eu vou te falar, se você passar em quatro deles, é provável que você tenha sucesso na Bolsa de Valores e você deve seguir investindo ou começar a investir. Se você não passa em dois, se você passa em somente três ou menos, talvez o melhor que você tenha a fazer realmente é adiar esses planos de investir na Bolsa de Valores. Beleza? E eu vou te falar quais são esses critérios, qual que é esse teste agora, porque isso aqui prova que você não deve, que você deve sair da Bolsa de Valores se você não passar nesse teste aqui. E a primeira coisa que você tem que fazer antes da gente partir para o teste, o que é? Deixar o like no vídeo, se você já acompanha o canal há algum tempo, se você é novo por aqui, está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Bado Vieira e esse é o Valor em Ação, o canal que te conta a verdade sobre o mundo dos investimentos e Bolsa de Valores, mesmo que às vezes doa um pouquinho e faça você parar de enxergar o mundo dos investimentos e a Bolsa de Valores como um mundo mágico, um parque de diversões, um negócio que é só você entrar e focar no longo prazo que você vai se dar bem. Beleza? E qual que é o primeiro teste? Deixa o like, é sério. Não estou brincando, não. Qual que é o primeiro teste que você precisa fazer para descobrir se você tem chance de investir com sucesso na Bolsa de Valores? Você aceita a sua classe social e o seu padrão de vida atual? Se você aceita isso daqui, é bem possível que você vá ter sucesso nos investimentos. E aqui eu não estou falando nem somente de Bolsa de Valores. investimentos em geral. Por que eu estou falando isso? Tudo começa com organização financeira e ponto final. Por mais que você queira partir logo para a ação, investir, tudo começa com organização. Se você não está organizado financeiramente, você não vai ter sucesso investindo. Investir, primeiramente, é sobre poupar dinheiro com frequência. Então, primeiro você poupa para depois investir. Se você não aceita a sua classe social, se você não aceita o seu padrão de vida atual, você não consegue fazer isso. Porque tem muita gente investindo em Bolsa de Valores para ter uma vida mais legal, para ter uma vida mais confortável. Só que é possível, hoje em dia, com cartão de crédito, com um monte de mecanismos que a sociedade inventou para tirar o dinheiro, o seu dinheiro, da sua mão, sem você perceber, você consegue ter uma vida e parecer que você já é de uma classe social a mais, que você já tem um padrão de vida maior do que o que você pode ter. E o marketing, o consumismo, ele está aí para fazer justamente isso. Essas campanhas publicitárias, o marketing intensivo ali, ele quer que você consuma cada vez mais e que você pare de pensar em você no futuro. Enquanto você quiser investir só para você conseguir rapidamente mudar o padrão de vida, ter uma vida melhor, mas continuar pensando no curto prazo, para você ter essa melhora de vida muito rápido, nos investimentos você não vai conseguir isso. E aí investir vai ser só um passatempo para você. E se for um passatempo, não vai dar certo. Para muita gente que acha o capitalismo malvadão, que o capitalismo é ruim, que é só prejudicar os mais pobres, o capitalismo, ele não é perfeito e ele tem seus defeitos, está longe de ser um sistema perfeito, mas ele ainda permite que você consiga mudar de classe social. Se você nasceu pobre, você consegue ficar rico. Muita gente já conseguiu. É claro, muita gente fica pelo caminho. Assim como é possível também nascer rico e morrer pobre. Também muitas pessoas já conseguiram essa proeza por conta do capitalismo. Mas se você acha que o capitalismo é malvadão, experimenta viver no feudalismo. Não sei se você sabe, na época do feudalismo, não tinha como você mudar de classe social. Você tinha ali os senhores feudais, que eram os donos das terras, o poder até saiu um pouco da mão dos reis naquela era, na Idade Média. E tinha os camponeses, os pobres, os plebeus, que trabalhavam na terra e pagavam impostos absurdos. E não tinha como você nascer plebeu e virar um dono de terra. Não tinha. Não, era impossível. Era a nobreza e os pobres. A nobreza e a pobreza. Era assim. Depois surgiu o clero e tal com a igreja, enfim. Mas o capitalismo ainda permite isso desde que você poupe parte da sua renda. Então, uma parte da sua renda você precisa ou estar investindo para o seu futuro, para a sua aposentadoria, que seja pensando ali em renda passiva ou até em construir um pé de meia que seja na renda fixa mesmo, enfim. Ou então você precisa investir parte da sua renda em você mesmo para que você consiga melhorar de vida, ganhar mais dinheiro, ser melhor remunerado. E aí muita gente faz isso, opta por, eu não vou investir na minha aposentadoria nesse momento, eu estou aqui nesses dois, três anos, eu vou investir em mim para eu conseguir ganhar mais dinheiro e lá para frente eu volto a pensar nisso. E aí beleza, agora se você não está investindo em você e não está separando uma parte do que você ganha para o futuro, tem algo bem grave aí, alguma coisa está errada na sua vida. Lugar de você juntar um dinheirinho também não é na Bolsa de Valores. Então muita gente começa na Bolsa de Valores ali para um ano, dois anos, aí conseguiu até acumular um patrimônio ali em Bolsa, renda fixa, fundos imobiliários, enfim, aí a pessoa vai pegar esse dinheiro, gasta tudo, consome. Se você quer fazer isso, juntar um dinheirinho como muita gente faz, não tem problema nenhum, mas você quer ali juntar um dinheiro alguns anos, dois, três anos, um ano, dois anos, enfim, depois pegar isso e gastar, vai para a renda fixa, pós-fixada. Bolsa de Valores é lugar de você respeitar um objetivo. Bolsa de Valores é longo prazo. E esse é justamente o segundo teste. Qual que é o segundo critério? Você precisa aceitar que os retornos na Bolsa de Valores vêm com o tempo. não é imediato, não é no curto prazo. Como eu falei, todo investimento tem um objetivo. E se o seu objetivo é de longo prazo, você pode sim investir na Bolsa de Valores. Se não, esquece Bolsa de Valores. Não desrespeite isso daqui. Bolsa de Valores é longo prazo. Então, às vezes, o seu objetivo é eu quero ter uma vida melhor, eu quero juntar dinheiro na Bolsa de Valores para quando eu estiver aposentado eu conseguir viajar com a minha família, viajar melhor, comprar uma fazenda e ter uma qualidade de vida melhor lá na frente. Daqui a 25, 30 anos eu quero ser o véio da lancha. Não interessa. Se é de longo prazo, a Bolsa de Valores vai poder até te ajudar. Se não, se você quer ser o novinho da lancha, começar hoje, daqui a dois anos já está rico na Bolsa de Valores, esquece. Você vai se lascar. E você precisa responder essa pergunta. Você realmente aceita que os retornos maiores vêm com o tempo. Se você não aceita isso, cai fora da Bolsa de Valores. Porque até a renda fixa machuca quem não entende isso. Você está vendo aí banco quebrando. Por que tem banco quebrando nos Estados Unidos? É porque esses bancos eles investiram em títulos de longo prazo e estavam marcando esses títulos no balanço. Não a mercado, mas sim no famoso hold to maturity ali. a preço na curva. E quando eles precisaram vender isso daí é renda fixa, é título público, é seguro pra caramba. Tiveram um prejuízo muito alto e pra repor esse prejuízo eles precisaram sinalizar pro mercado que iam emitir novas ações e tal. O mercado não gostou muito, um monte de gente correu pra sacar e o banco quebrou. Foi assim que o banco quebrou, mexendo com renda fixa. Se você desrespeita o prazo dos seus investimentos na pessoa física também, até na renda fixa você vai se lascar. Então aceita que os retornos vêm com o tempo e aí sim investe. Terceiro teste, você precisa entender o modelo de negócio das empresas que você investe. Se você não entende realmente o modelo de negócio, você não entende como que a empresa ganha dinheiro. Vamos falar numa linguagem mais simples. Como que a empresa ganha dinheiro. Se você não entende isso, não invista em nenhuma empresa. E não adianta você querer montar uma carteira com 10, 12 ações de uma vez sem entender. É uma ação depois da outra. Entendeu como a empresa ganha dinheiro? Já se sente seguro para investir nela? Aí você coloca dinheiro nessa empresa. Petrobras. Como é que a Petrobras ganha dinheiro? Vai lá e analisou. Você quer investir? Não quer? Vale. Engie. Energias do Brasil. Agora vai até fechar capital. Ambev. Você quer investir em ações de seguradoras? Como que uma seguradora ganha dinheiro? Vai lá e entender. Por quê? Porque quando você entende isso daqui fica muito mais fácil de suportar a volatilidade da Bolsa de Valores. Lembra aquela brincadeira que a gente fez no começo do vídeo? Se eu pudesse saber qual vai ser o meu patrimônio? Mas você não pode. Se você pudesse saber exatamente como é que você vai estar, como que vai estar o seu patrimônio daqui a 20, 30 anos, a volatilidade não te incomodaria tanto. Mas você não pode saber. Então, fica mais fácil de você suportar quando você entende que não é mágica que as empresas ganham dinheiro porque elas geram algum valor, certo valor para a sociedade prestam algum serviço, fornecem algum tipo de produto, seja ele diferenciado ou seja comodity, enfim. Esse é o terceiro. Você precisa entender os modelos de negócio. Se você não entendeu ainda, não invista. Ah, eu só consegui entender essas três aqui. Vai mudando, vai estudando e tal. Aí você vai ter muito mais chance de ter sucesso. Se você não faz isso, e aí muita gente que eu conheço começou a investir e colocou um caminhão de ações na carteira, fez um catado de ativos ali, cedo ou tarde, acaba vendendo tudo com prejuízo e sai dessa coisa. Ah, eu cansei de bolsa de valores. Por quê? Porque a pessoa não entende como é que o jogo funciona. Quarto teste. Você precisa se comportar como sócio da empresa quando você compra uma ação. E não é como se você tivesse um papelzinho ali, um bilhete que vai ser premiado ou não daqui a um tempo, que vai te dar um retorno ou não daqui a um tempo. Se comporte como sócio da empresa. Você costuma ouvir muita gente falar que ah, bancos sempre ganham dinheiro, seja na crise ou não, no Brasil os empresários sempre ganham dinheiro, os pobres sempre se lascam. Só que aí quando você está investindo na bolsa de valores, eu falei isso aqui em outro vídeo recentemente, você não pensa dessa forma. Você pensa que ah, eu estou com as minhas ações de banco aqui estão caindo, o banco vai acabar, os bancos não vão mais ganhar dinheiro, seguradora não vai mais ganhar dinheiro, petroleira não vai mais ganhar dinheiro, empresa que extrai minério não vai ganhar mais dinheiro, empresa de energia, enfim, você esquece do que você mesmo acredita. Pô, no longo prazo a tendência é que isso continue valendo. Então, investir em ações vai ser um bom investimento, só que você não pode desrespeitar o primeiro critério segundo como a gente viu e se você se comportar como sócio da empresa você realmente tem muito mais chance de ter sucesso. Quem é empreendedor aqui sabe, quem é empresário, quem é empreendedor sabe do que eu estou falando. Se você empreende ali no mundo real, vamos dizer assim, bolsa de valores é mundo real também, mas se você tem uma empresa, se você tem um pequeno negócio, você sabe, quando a receita cai um pouquinho, o lucro diminui, você não vende esse negócio de graça, barato, só por causa disso, porque você entende como ele funciona, entendeu? Então, o quarto teste, você realmente está se comportando como sócio das empresas que você tem em carteira, sim ou não? Seja sincero, se você não está se comportando, é melhor você repensar isso daí. E se você está se comportando, parabéns. Quinto e último teste, que parece banal, mas não é, diversificação. Você diversifica os seus investimentos e respeita a sua alocação, sim ou não? Porque se você não está fazendo isso, a chance de você se lascar é muito grande também. Erros vão acontecer na Bolsa de Valores, você vai aprender com esses erros também. É legal que você aprenda com os erros dos outros e tem aí um monte de erros, inclusive estou falando aqui alguns para você não cometer, mas a diversificação ela é meio traiçoeira. Às vezes você acha que está diversificando, você até começou diversificando com a alocação legal, mas depois você deixa o mercado te levar, deixa a sua carteira te levar. Essa alocação muda, às vezes a Bolsa sobe demais ou a renda fixa sobe demais ali e a Bolsa cai e você não reajusta, você não vai reajustando, você vai simplesmente deixando o mercado te levar e comprando o que te deixa mais confortável. Então às vezes num momento como esse o que está te deixando mais confortável é investir em renda fixa, mas a sua alocação está pedindo para você investir em ações, em renda variável porque está barato e você não faz isso. Então se você desrespeita, você vai se dar mal. Crises também fazem parte do processo, é preciso que você saia mais forte das crises, a sua carteira não precisa acabar, não remende erros ou prejuízos, o que eu falo de remendar, às vezes a pessoa tem um prejuízo ali, ela tem uma carteira bem diversificada que é para se algum ativo for muito mal, isso não acabar com o seu patrimônio, não destruir a sua rentabilidade, não te prejudicar, não te levar a correr o risco da ruína. E funciona, às vezes um ativo foi mal, só que ao invés de você aceitar isso daí, perder os fundamentos de vender, ou simplesmente esperar, aguardar mais um pouco, não, você fica querendo procurar um ativo que seja mais arriscado ainda, mais problemático ainda, mas que tenha o potencial de te fazer recuperar o prejuízo que você teve naquele ativo especificamente. Então uma ação foi muito mal, eu vou procurar um aqui que está pior ainda, mas que está muito barato, que pode me dar um retorno maior. Então você vai correndo um risco maior para recuperar um prejuízo, você não precisava se preocupar se a sua diversificação está funcionando, por isso que eu falo que é traiçoeira. Então se preocupe em aumentar a sua pizza com novos aportes. A sua carteira de investimentos é uma pizza, você já definiu os sabores ali nas suas fatias, você vai aumentando a sua pizza, você não precisa aumentar o número de fatias, ficar acrescentando um monte de coisa que você nem conhece direito, só para tentar recuperar um prejuízo eventual, ou uma queda eventual que você está sofrendo em um ativo especificamente. Então, normalmente os ciclos na Bolsa de Valores eles funcionam assim, você tem uma parte lá de excesso de confiança no topo e lá embaixo pânico. Muita gente gosta de investir em renda variável e se sentir atraído por renda variável justamente quando a gente tem o excesso de confiança que é próximo da máxima. E aí muita gente prefere renda fixa na hora do pânico quando as ações estão muito mais baratas, com queda, caindo pra caramba. E quando você faz isso, quando você compra no excesso de confiança e vende no pânico, a tendência é que você compre caro e venda barato e isso aí traz prejuízo. Se for pra fazer isso, não mexe com Bolsa de Valores. E todo mundo tá sujeito a esses vieses comportamentais, emocionais, vieses cognitivos, tá? Não interessa. Sabe por que eu tô falando isso? Porque mesmo com uma boa alocação, mesmo quando você respeita a sua alocação, sua carteira tá bem montada, nesses momentos de maior incerteza, medo, você vai ser obrigado a refletir. Pô, será que a minha estratégia realmente acerta? O seu cérebro vai tentar te pregar essas peças. Será que eu não deveria realmente vender essas ações aqui? Só cai? Eu sei que tem fundamento, mas só tá caindo, renda fixa tá subindo. Você vai ser obrigado a passar nessa prova de fogo. Se você tá respeitando a sua alocação, por mais que isso aí te incomode, você ainda consegue passar no teste, você ainda consegue manter o plano em andamento, manter a execução da sua estratégia. Mas sem isso, nesses momentos de incerteza, a sua alocação tá errada, ou você tá muito exposto, ou você comprou um monte de coisa que você nem sabe como é que funciona, isso daí faz com que você entregue os pontos justamente na hora que você deveria mais investir. Porque você não vai aguentar. E aí quando você não aguenta, não tem jeito, meu filho. Isso aí você não tá aguentando dormir, você não tá conseguindo pensar em outra coisa a não ser o seu patrimônio que tá caindo, você vai vender tudo na pior hora. Só pra gente resumir e recapitular aqui quais são os testes. Você aceita a sua classe social, o seu padrão de vida atual e mesmo assim poupa um pouco pra investir pro longo prazo ou pra você conseguir ganhar mais? Se sim, você pode ter sucesso investindo na Bolsa de Valores e como investidor de forma geral. Você aceita que os maiores retornos vêm com o tempo? Se sim, você pode realmente ter muita chance de ter sucesso investindo em Bolsa de Valores porque é assim que ela funciona. Você entende o modelo de negócios das empresas que você tem na sua carteira? Se sim, beleza. Você se comporta como sócio e não enxerga aquilo como um bilhete de loteria? Se sim, bacana. A diversificação realmente é respeitada e é a sua melhor gestão de risco? Você diversifica e respeita a sua alocação? Esse é o quinto teste. Se você passa no cinco aqui, a chance de você ter sucesso na Bolsa de Valores é muito grande. Eu quero que você comente aqui em quantos testes você passou. Se você reprovou em dois ou mais, eu recomendo que você repense. Talvez fique de fora de Bolsa de Valores por enquanto até que você amadureça e melhore. Alguns desses critérios aqui, talvez com o tempo e com o estudo, você consiga melhorar muito. outros, talvez, tempo nenhum vai te fazer mudar porque é coisa da gente mesmo. Beleza, meus queridos amigos? Esse foi o vídeo de hoje. Fico por aqui. Quem gostou, deixa o like e se inscreve que a gente se vê na próxima. Tamo junto. Valeu. Um abraço. Tchau. Tchau.